Bom dia! Bom, gente, tem muita gente perguntando como é que eu me mantenho, como é que eu consigo estar bem, né? Eu vou fazer 57 anos esse ano. Então, vamos lá. O segredinho do dia. Eu acordei, é super cedo agora. Acordei às sete, já fiz algumas coisinhas, tomei banho, nananana. E agora eu vou fazer, já tomei em jejum, tá? Depois eu mostro pra vocês. Eu tomo água morna com um limão. Vou mostrar agora, tá? Glutamina. Já mostrei antes pra vocês, tá? Sem querer mostrar a marca, mas ó, tá aqui, ó. Glutamina. Zero de problema de mostrar. Eu uso glutamina. Então, eu ponho um scoopzinho de glutamina, tá? Aqui, ó. Põe um scoopzinho de glutamina. Meia caneca de água morna. Limão. Já mostrei só pra vocês. E própolis. Aí eu já tomei, porque eu tomo isso logo que eu acordo. Agora eu vou tomar o meu café da manhã. O que que eu faço? Suco de couve, tá? Então, vamos lá. Eu uso... Eu deixo a couve congelada, que é mais fácil. Então, eu já compro ela picadinha. Aqui, ó, no potinho já tem praticamente a porção que eu vou usar. Tá? Ó. Então, eu ponho. Isso aqui eu fico tomando, tá? Cove o gengibre. Olha que legal. Eu já deixo as rodelinhas congeladas, cortadinhas. Então, é só eu colocar a quantidade que eu quero. Tá? Como eu gosto, às vezes eu ponho duas. E volta pro freezer. Tá? E água. Vou contar pra vocês que a minha água, vocês já sabem. Ela é... Deixa eu virar o fio. Aqui pra vocês verem meu filtro. Ó lá meu filtro. Tá vendo? Tá lá. Então, eu vou colocar... Pera aí. Ó. Pra essa quantidade de couve, vai um copo, um copo e meio, tá? Porque eu quero já fazer pra tomar mais. Eu tomo do café da manhã, tipo na hora do almoço, eu tomo mais um pouquinho. Fechou? Então, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui, pra vocês poderem acompanhar. Aí. Agora... Fechou? Depois que bateu, aí você coloca o limão pra não amargar. Por quê? Porque eu também vou querer deixar isso um pouquinho na geladeira, ó. Limão. Aí você... Espreme o limão. Eu ponho um limão, tá? Porque é saudável, é bom. E o suco fica mais gostoso. E é isso, gente. Não tem segredo. Esse é o meu café da manhã, claro. Depois eu tomo. Depois disso, às vezes... Às vezes, tá? Não é sempre, não. Às vezes eu como uma frutinha, como um limão, com a veia. Mas é raro, porque isso aí me sustenta. Aí eu tomo um cafezinho preto, que eu já mostrei pra vocês. Ó. Tá aqui, gente. Ah. Esqueci de pôr o adoçante, tá? Mas aí tem gente que não gosta. Ó. Coou. Acabou. Quem quer, põe adoçante. Quem não quer, não põe nada. Eu gosto de coar. Tem gente que toma sem coar. Eu não dou conta. Tá? E esse é o suco da minha saúde, é o suco da minha beleza, é o suco de tudo, porque ele tira a fome, ele faz o meu intestino funcionar, ele faz também o meu rim funcionar, porque eu vou, consigo fazer bastante xixi durante o dia. Então, ó. Então, eu já começo o dia com uma porção de saúde, tá bom? Tá dada a dica aí pra você. Tá.